Quem mora em condomínios conhece bem esses problemas, som alto de vizinho, de animais, disputa por garagem, falta de limpeza de alguns moradores, briga para uso dos espaços de lazer. Quer saber como é que tudo funciona? Liga para a gente agora, para o telefone, como é que deve funcionar bem isso aí? Liga para o telefone 2101 8520, que quem vai responder essas perguntas é o presidente aqui da Confederação Nacional de Síndicos, que é o Sérgio Craveiro, que está aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, bom dia a todos, bom dia a todo o Vale de São Francisco, obrigado pela oportunidade. Muitos condomínios estão em construção, então realmente tem que ter um gestor, tem a Lei 4591 e o Código Civil Brasileiro de 2003, que tem que ter um síndico gestor para poder acompanhar todo esse processo e a dificuldade hoje que se tem é de entendimento da legislação. Então você tem lei para se morar em condomínio que tanto serve aos condôminos quanto ao próprio síndico do prédio, que serve para minimizar esses problemas, né? Eu sempre falo assim que o... Ministro pelo CONASI, né? Pela Confederação Nacional dos Síndicos, com o intuito desse gestor, o síndico, ser também gestor de conflitos, né? Olha, a gente recebeu perguntas do pessoal de casa, olha essa pergunta agora que vai aparecer no nosso telão. ...da região participaram hoje do primeiro encontro de condomínios aqui em Petrolina. Foi um encontro para compartilhar conhecimento. O evento alertou para a responsabilidade de gerir um condomínio. Os palestrantes falaram sobre regras de segurança, como o uso obrigatório do extintor e também como conquistar uma boa administração. O maior objetivo é passar informação, até porque eles são os líderes do condomínio deles e eles vão ter a oportunidade de vivenciar e passar para os moradores. ...do número de síndicos profissionais. Existem cerca de 5 mil em todo o Brasil, o que aumenta também a necessidade de entender a responsabilidade civil de cada síndico. Conforme o Código Civil, ele é responsável civil criminal pelo condomínio, então muito cuidado. É pouco para que ele não se responsabilize, até com patrimônio pessoal. oportunidade importantíssima, pois é um momento em que os síndicos podem se reciclar, podem ter informações sobre segurança, sobre prevenção de incêndio, enfim, para se obter uma boa convivência com todos os condôminos. Aplausos Aplausos Aplausos